Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira falando sobre Novembro Azul. É uma campanha de conscientização que acontece no mundo todo com o objetivo de alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, diariamente 42 homens morrem em decorrência da doença. É o tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele. Aos 70 anos, seu Hermógenes nunca tinha feito todos os exames para um check-up completo. Em novembro do ano passado, fez tudo certinho, mas os resultados mostraram tumores na próstata. Em janeiro, janeiro desse ano, eu levei para o médico, aí foi constatado que eu estava com três tumores na próstata e era uma língua. Fui encaminhado para a operação. No Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata ocupa a primeira posição no país em todas as regiões. A estimativa é de que haja 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. No estado, a estimativa para 2020 é maior, 71,07 para 100 mil. Há sete meses, seu Hermógenes fez cirurgia e correu tudo bem no tratamento dele. Para isso, ele contou com a APCAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Em 15 anos de trabalho, a instituição já atendeu cerca de 20 mil pessoas. Oferece acolhimento para quem precisa de tratamento fora da cidade de origem e fornece outros serviços de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós recebemos as pessoas encaminhadas muito dos hospitais, onde são feitos os atendimentos, também secretarias de saúde, secretarias de assistência social, por procura espontânea, ou pessoas que nos conhecem e acabam indicando o nosso trabalho. Sempre é necessário a comprovação do diagnóstico do câncer, sempre para poder ser incluído na entidade, para poder receber o nosso apoio, a nossa ajuda, tanto da área social, psicológica. Nesse sentido, a gente tem um trabalho bem amplo, voltado para os usuários, pessoas com diagnóstico de câncer. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia mostra que 55% dos homens acima dos 40 anos deixaram de fazer alguma consulta regular ou tratamento em função da pandemia. Isso pode ter impacto no diagnóstico de câncer de próstata. Por isso, seu Hermógenes tem mais um recado. Não deixe de fazer o exame de prevenção, porque quando um simples toque, que a maioria dos homens tem medo de fazer, eu não sinto o estoque, o médico pode saber se eu tenho ou não propenço a ter o câncer de próstata. Não deixe de fazer, porque isso é muito importante. Como você pode conferir na matéria, o câncer de próstata é um dos mais comuns entre os homens. A estimativa é de que mais de 65 mil novos casos sejam registrados por ano no Brasil. Para promover a conscientização sobre a saúde masculina, o Hospital Santa Rita, Unidade de Oncologia da Santa Casa, realiza a campanha Seja um Modelo de Prevenção Vista a Essa Causa. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor médico do Hospital Santa Rita, Carlos Eugênio Santiago Escovar. Doutor Eugênio, esse Novembro Azul, todo ano, no Campanha Mundial, pretende incentivar a prevenção para o câncer de próstata. Tem slogans, como por exemplo, Seja homem e se cuide. Só que na prática a gente vê que muita gente, muitos homens ainda vão ao médico só quando se sentem mal. Falta prevenção e sobra preconceito aí? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que tu estás? Bom, é verdade, a tua frase é muito verdadeira. Historicamente, nós homens temos mais dificuldade de procurar o médico por causa de um preconceito contra o exame do toque retal, que obviamente ninguém vai dizer que é um exame que seja hiperagradável, como o próprio exame ginecológico da mulher não é, mas é um exame que faz muita diferença e que pode sim estar relacionado a viver bem com uma próstata saudável ou ter uma doença que possa impactar muito na qualidade de vida desse homem. E a partir de quando as pessoas devem ir ao médico para fazer esse exame preventivo? Na verdade, Davos, existe uma discussão, inclusive, entre o gestor público e as sociedades médicas, porque as sociedades médicas têm a tendência a sugerir que esse cuidado seja feito mais precocemente. A orientação do gestor público é, se tu não tens história de câncer de próstata na tua família antes dos 60 anos, pai, avô, tios, tu deves fazer a tua primeira revisão aos 50 anos. A gente tem sugerido cada vez mais, porque tem visto casos mais precoces, que a partir dos 40 anos, os homens comecem a procurar o seu médico, o seu urologista para fazer essa revisão. E quais são os fatores de risco para a doença? Você mencionou há pouco a questão genética da família. Além disso, o que mais a gente poderia destacar? A gente sabe, Davos, que para uma prevenção de câncer de uma maneira geral, atividade física regular, 30 minutos por dia de uma atividade aeróbica, uma alimentação saudável, que tenha pouco carboidrato e que tenha verduras, legumes, frutas, bem variada, beber com moderação, não fumar, isso são coisas muito importantes para a prevenção, principalmente para uma doença como o câncer de próstata, que raramente vai dar sintomas muito específicos. Não existe nenhum sintoma que a gente possa observar? O que poderia chamar a atenção na hora de ir para o médico? Se a pessoa não faz o exame de rotina e, de repente, surge um sinal de alerta, qual seria ele? Na grande maioria das vezes, os sintomas estão relacionados, basicamente, à mudança do jato urinário, e o desconforto para urinar, mas mesmo os homens com mais idade que têm a hiperplasia benigna prostática, que é uma doença benigna, podem ter esses sintomas. Então, a doença de próstata é uma doença muito insidiosa. A gente tem que estar atento e, por isso, a prevenção é tão importante. Porque, muitas vezes, tu acabas fazendo diagnósticos, tu vai esperar sintomas quando ela já está mais avançada e com uma chance de cura menor. Certo. E, para encerrar, tem muita atividade na Santa Casa para falar sobre a prevenção desse novembro azul? Sem dúvida nenhuma. A gente tem procurado conscientizar todos os nossos pacientes, familiares de pacientes. Nós estamos num ano muito atípico. Esse ano de pandemia teve um impacto grande na procura pelo cuidado médico. Então, a gente tem procurado durante todo o mês de novembro, através do nosso serviço de urologia e, através do Hospital Santa Rita, reforçar a importância do cuidado. Ok. Doutor Eugênio, muito obrigada pela sua entrevista, por esse alerta, participando da campanha do novembro azul, aqui com a gente no Redação TVE. Boa noite. Boa noite. Obrigado. E o assunto agora é eleição, porque domingo é dia de ir às urnas e os mesários vão ter novas atribuições nesse pleito de 2020. Além de fiscalizar, a fim de evitar boca de urna, propaganda irregular e organizar o andamento da votação, agora eles também precisam conferir os protocolos de segurança por causa da pandemia. A Cátula trabalha com relações públicas e foi assim que fez cursos e se especializou em acessibilidade. Voluntária em eventos como as Paralimpíadas de 2016, ela se orgulha de ter feito parte de uma grande mudança para os eleitores da sessão onde é mesária a quatro eleições. Existia uma rampa na escola, o cadeirante tinha que fazer uma força imensa para subir aquela rampa e eles chegavam na sessão, reclamavam, estavam exaustos. A cada eleição eu fui falando com a minha zona eleitoral, fui ouvida, eles não sabiam como organizar isso na escola, quais as salas que estavam disponíveis e acho que tem duas eleições que nós estamos na primeira sala, na recepção da escola. Isso é sensacional. Como é aplicada em seus ofícios, a Carla já fez o treinamento e buscou o manual do mesário no TRE porque prefere a versão impressa. Mas o aplicativo Mesário tem as informações e principalmente todo o protocolo de segurança para as regras da pandemia. Serão somente três mesários e eles deverão estar distantes pelo menos um metro e meio. Cada um vai receber máscaras e também um protetor facial. Haverá álcool ou gel em vários pontos da sessão de votação. O contato com o eleitor será evitado apenas mostrando os documentos. A mesa deverá exigir o distanciamento e o uso obrigatório de máscara pelos eleitores, além das regras normais de proibição de propaganda eleitoral. As mesárias especialmente o presidente da mesa de votação ele tem autoridade máxima no local. O nosso tribunal está mandando essa semana orientações específicas sobre isso para os juízes eleitorais reiterando a necessidade que se mantenha esse padrão e inclusive nós temos parceria com os órgãos de segurança pública e caso seja necessário em algum local de votação por causa de algum eleitor que se recuse a cumprir com as normas os mesários serão orientados sim a chamar a força policial para que se possa dar um bom andamento para isso. As medidas têm o objetivo de garantir a saúde tanto de eleitores como dos mesários por isso também ao sinal de qualquer sintoma gripal a justiça eleitoral deve ser informada. Todos os mesários quando recebem a convocação tem o telefone do seu cartório eleitoral então se pede muito que o mesário nessa situação a primeira coisa que faça é comunicar à justiça eleitoral que não vá para que nós tenhamos tempo de providenciar uma outra pessoa fazer um remanejamento de pessoal para garantir que os locais de votação e os assessores eleitorais funcionem adequadamente mas a nossa prioridade realmente é a saúde das pessoas então se o mesário estiver com alguma situação dessa basta nos comunicar e aí ele vai cuidar da sua saúde e nós vamos cuidar da eleição. Tem tanto tempo que eu me cuido que eu estou em casa eu tenho pais eu tenho um familiar doente e tu fica te questionando se tu vai continuar ou não como mesário é uma pandemia o dia inteiro Bom, a Carla decidiu evitar o contato para proteger os familiares a partir da semana que vem porque no domingo vai estar na sua sessão Dá frio na barriga sim é necessário cuidar eu vou tomar banho de álcool gel eu vou receber três máscaras do TRE vou levar mais as minhas eu vou fazer oração eu vou pedir para as pessoas se cuidarem elas têm que estar conscientes lá na hora do voto passando álcool gel nada de resistência querer entrar sem máscara isso é impossível e é nesse momento da democracia efetiva que é na eleição acontecer então eu não posso me omitir eu não posso deixar de me apresentar como mesária nesse momento de pandemia E quem foi chamado para trabalhar nas eleições pode solicitar ajuda de custo de 40 reais por dia através do aplicativo mesário amanhã a gente encerra a série sobre as eleições 2020 mostrando o passo a passo no dia da votação para os eleitores vamos agora atualizar os números da pandemia nesta quinta-feira em que o estado passou dos 270 mil casos confirmados de coronavírus você vê aí são mais de 271 mil casos e 6.125 mortes esse é o balanço mais recente da pandemia no Rio Grande do Sul e nas últimas 24 horas foi registrado um número expressivo de notificações 91 óbitos e quase 4 mil novos casos segundo a Secretaria Estadual da Saúde essa alta se deve a registros represados da última semana quando o sistema de informação do Ministério da Saúde apresentou problemas técnicos em acompanhamento com vírus ativos são mais de 12 mil pessoas e outras 252 mil estão recuperadas já nas UTIs a taxa de ocupação de leitos está subindo passou hoje dos 73% e a gente vai agora para um rápido intervalo na volta a gente traz as notícias da cultura com destaque para a programação da Feira do Livro de Porto Alegre a gente já volta o redação está de volta e vamos ver agora como fica o tempo amanhã a previsão é de tempo firme na maior parte do estado veja os detalhes no mapa o tempo não muda muito no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira chuvas isoladas e de fraca intensidade podem ocorrer no norte e no leste do estado principalmente junto ao litoral nas demais áreas o sol aparece entre nuvens a sensação de abafamento continua e as máximas passam dos 30 graus no oeste Porto Alegre vai ter sol entre nuvens com possibilidade de chuviscos a temperatura vai dos 18 aos 26 graus em Santa Cruz do Sul no centro a mínima será de 15 e a máxima chega aos 28 já na fronteira oeste em Santiago os termômetros variam entre 14 e 28 e depois da previsão vamos com as notícias da feira do livro de Porto Alegre você vai ver a conversa do apresentador do Estação Cultura Domício Grilo com uma cantora que ama escrever e está realizando um sonho o de participar com uma escritora desta edição da feira Olá salve salve e quantas histórias de luta cabem em um livro impossível responder né mas a cantora Valéria em sua estreia literária nos ajuda a entender a potência de suas histórias e suas lutas através de uma só publicação Transradioativa Você me conhece porque tem medo ou tem medo porque me conhece conta o processo de vitória da cantora contra um câncer mas também fala sobre a luta contra o epistemicídio da população negra e LGBTTQ+. Esse processo criativo que combinou no livro ele veio de um aceio de muito antes na verdade né eu escrevo desde sempre eu comecei escrevendo diários que acabaram se perdendo pelo talvez um dia alguém ache isso em algum lugar mas eu escrevi diários que acabaram se perdendo por aí e que me despertaram lá na adolescência uma vontade da escrita uma vontade de escrever e eu jamais imaginei que isso fosse se tornar um livro de quase 200 páginas contando um pouco sobre isso que também jamais imaginei passar que é o processo da cura do câncer a cantora precisou trocar a rotina dos palcos e das viagens pelo hospital e acabou adaptando sua produção artística antes mesmo do distanciamento imposto pela covid-19 mas nunca deixando de produzir tanto que no livro também a gente não fala também só sobre o câncer a gente fala também sobre outras coisas fala sobre outros assuntos relacionados ao isolamento que coisa engraçada né porque muitos dos textos que estão lá são de um projeto que as pessoas que me acompanham nas redes sociais criaram que é o hashtag Valeria Lê Pra Mim que surgiu de uma inquietação minha de escrever um texto maravilhoso do Domício escrever um texto incrível escrever um texto maravilhoso e as pessoas não lerem e porque era grande né e as pessoas tem a preguiça de ler eu pensei meu Deus preciso fazer alguma coisa que as pessoas interagirem comigo eu quero a provocação eu resolvi ler esse texto e quando eu li esse texto a resposta foi imediata né as pessoas começaram a me responder na hora e foi uma coisa um dos textos viralizou o ponto de ter 700, 800 mil visualizações no mesmo dia e aí eu percebi que sim que eu tinha que fazer alguma coisa que eu ia poder dar essa minha opinião ia poder falar sobre essas coisas ia poder desabafar sobre o câncer ia poder falar sobre a loucura que a gente vive na política enfim no tocante ao gênero etc e tal mas isso teria que ser feito de uma outra maneira teria que ser feito lendo pras pessoas e lá despertou-se o desejo de por que tu não bota isso num livro por que tu não bota isso num livro as pessoas começaram a perguntar muito e aí foi a cereja do bolo que faltava pra que isso acontecesse que virasse um livro durante muito tempo eu passava pela praça da alfândega olhando aqueles livros e pensava talvez um dia ter algo ali gente meu livro vai ser lançado na feira do livro olha que coisa linda eu tô lá também né eu tô entre eles eu tô entre elas meu nome vai tá lá as pessoas vão poder pegar o livro daqui mais um tempo vão poder aproveitar disso que eu adoro que é comprar livro novo tu não gosta disso? comprar livro e abrir abrir e cheirar esse cheirinho de livro e degustar aquilo ali e depois reler talvez é maravilhoso o livro tá em pré-venda o livro tá em pré-venda desde o dia 30 de outubro o lançamento oficial vai ser em 20 de novembro e a feira do livro de Porto Alegre tá entrando na reta final mas sempre dá tempo de conhecer um novo título né a dica de leitura de hoje é do editor e crítico literário Luiz Maurício Azevedo Olá pessoal minha dica não podia deixar de ser essa Homem Invisível Ralph Ellison edição nova da José Olímpio tradução do Mauro Gama tem um prefácio bacana do Gabriel Trigueiro tem uma introdução do próprio Ralph Ellison escrita pra comemorar todo o sucesso do livro e tem a orelha deste que vos fala apresentando essa obra magnífica que eu trabalho há um tempão e batalho pela recepção dela no Brasil pra quem não conhece Homem Invisível foi publicado em 52 foi um grande sucesso nos Estados Unidos conta a história de um indivíduo que acaba passando todo tipo de dificuldades por viver numa sociedade racista e acaba encontrando a saída pra sua vida a partir de reflexões que ele faz dentro de um bueiro é um clássico americano uma das obras mais centrais da literatura produzida por lá ela carrega todo tipo de conteúdo que a gente considera relevante na literatura ocidental tem universalidade tem materialidade e principalmente tem qualidade estética então Homem Invisível Ralph Ellison José Olímpico E a Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre preparou uma programação especial pro 20 de novembro dia da consciência negra vai ter mesa de debate sarau mostra de arte cinema literatura e também música as atividades iniciaram agora há pouco e seguem até o dia 4 de dezembro tudo virtual e gratuito a coordenadora de música da Secretaria Municipal da Cultura Negra Jaque contou pra gente alguns dos destaques olha só a partir de hoje dia 12 a gente tem uma programação rica pra celebrar e e debater sobre esse mês da consciência negra que na verdade a gente vai até o dia 7 de dezembro então hoje a gente começa com o festival hip hop hoje a gente celebra o dia internacional do hip hop por isso esse evento com essa ilusão vai ser transmitido pelo facebook tem festival tem exposição tem sarau com os poetas vivos a gente vai ter um festival de teatro negro chamado Cura festival de cinema negro então assim fiquem atentos à programação acessem a página da Secretaria da Cultura de Porto Alegre página da coordenação de música e das demais coordenações de teatro memória e patrimônio que está muito bonita a programação desse lugar de fala dessa questão de ser negro em Porto Alegre e a arte e a cultura como uma ferramenta de debater uma sociedade antirracista isso aí e como a negra já que disse a programação começou nesta quinta-feira data em que se comemora o dia internacional do hip hop esta noite artistas como a negra Daia Os Manos As Zé da Fé Grupo Cultural Estilo Afro Gangster e Negro Moura estão no Teatro Renascença participando do festival de hip hop vamos ver um trechinho do que está rolando agora ao vivo Você também pode acompanhar essa transmissão diretamente pela página do Facebook da Coordenação de Música da Capital E a gente encerra o programa de hoje com um trecho do musical O Alto dos Flagelados totalmente produzido durante a pandemia nas casas do elenco e equipe técnica utilizando os próprios celulares a direção geral é do bailarino e coreógrafo Raul Voges e o vídeo nos conta sobre a luta de um povo diante da opressão do seu rei através de canções e letras irônicas A seguir você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil e as aulas do Pré-Nem Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde Uma boa noite pra você e até lá Tchau, tchau Música Salve o novo rei Salve o rei que só bebe a roupa Salve o rei que só bebe a roupa Salve o rei que só bebe a roupa